O ônibus é o cenário perfeito pra você encontrar alguém com um suvaco vencido, né? Pois é, se você estiver assim nessa situação, você tem coragem de avisar pra pessoa que tá perto de você? A gente veio às ruas pra saber se as pessoas avisam ou qual é a atitude que elas tomam numa situação dessa. Será que aqui dentro desse ônibus tem alguém desse jeito? Se você tá num ônibus lotado, por exemplo, e alguém tá fedendo aí debaixo do braço, você avisa, você sai de perto, o que você faz? Eu saio de perto. Você não tem coragem de avisar? Por educação, eu saio de perto. E se for alguém conhecido, seu amigo, você avisa? Discretamente, sim. E se for você que estiver nessa situação, você se policia, fica dando uma cheiradinha? Eu procuro me policiar antes de sair de casa, né? Confio em que tá tudo certo, se não... Se você pega um ônibus que tá lotado e tem alguém que tá com um cheiro um pouco desagradável debaixo do braço, você sai de perto, você avisa, você faz o quê? Não, eu saio de perto. Você faz uma cara ruim, avisa alguma coisa? Eu fico fazendo assim, geralmente. Pra pessoa se tocar? Não, nem pra isso não, mas é por causa do mau cheiro mesmo. E se for um amigo seu, você avisa pra ele? Avisa. Como é que você diz? Eu digo pra ele que tá... Se não é ele, né? Porque pode ser que o aventura pode ser outra pessoa, né? Não ele, eu aviso ele. E você mesmo, você se policia, tem esse cuidado, não tá muito tempo na rua? Tem, tem, tem esse cuidado, sim. Não causar esse incômodo pra ninguém? Com certeza. Ninguém merece? Desconfortável. E a senhora, antes de sair de casa, se tiver muito tempo na rua, só tem esse cuidado de ficar vendo se tá tudo ok? Tem. É importante? É ruim estar perto de alguém que tá com o suvá convencido? O suvá porque é ruim pra gente, pra própria pessoa que tá de lado, né? Você tá num lugar com um monte de gente, ou um ônibus, por exemplo, e aí tem alguém com aquele mau cheiro debaixo do braço, o que que você faz? Ah, sai de perto, né? Ficar lá junto com ele que não dá certo, né? Não dá certo, não? Não dá, não. E se for um amigo, você não vai dar um abraço bem forte nele, não? Ah, não, mas ele chamava minha atenção, só falava pra ele particular, né? Só pra ele mesmo. O que que você falaria pra ele? Que ele tava com cachinho pra ele tomar um urno, se tomar uma atitude, né? Se você estivesse na rua, já tivesse vencido aí o desodorante, o que que você procura fazer? Ah, eu nem sei. Os braços baixos. Eu não sei, procurava se ia passar das pessoas pra não passar vergonha. Correi pra casa tomar um bando? Com certeza. Porra que a chorrada, pra ele deslaste, quero dessa parada. O nosso amor é tão bonito, excesivamente de papel. É a nega do suvaco cabeludo, menino, hit da internet, olha só. Inclusive, aproveitando esse clima aí, a gente estendeu pra enquete a pergunta. Você aí do outro lado, se você tá perto de alguém que tá assim com aquele odor, aquele mau cheiro, né? O suvaco tá já vencido. Você avisa? Você fala alguma coisa? Você fica na sua? Se fosse Sérgio Murilo fazendo a pergunta da enquete, ô malacabado, se você estiver com um rato podre aí do lado de baixo do suvaco, se avisaria o outro, entendeu? Ó, não tá legal e tal. Delicada a questão. Participe lá junto com a gente. Acesse aí, facebook.com.br. Programa ponto chega aí. Participe da nossa enquete que daqui a pouquinho a gente vai ler o que o pessoal tá mandando, tá? E olha, pra gente falar um pouco mais sobre este assunto, a bendita hiperhidrosa, a gente vai aqui receber ele, que é médico, pós-graduado em dermatologia. Vou receber o doutor Hélio Noleto. Chega aí. Tudo bom, Hélio? Seja bem-vindo. Prazer, meu, tá aqui. Por favor, fica à vontade aqui na nossa casa. Olha só, você viu ali, né? Todo mundo fica naquela tensão. Tem hiperhidrosa, a pessoa já fica meio desconfiada, fica com vergonha. O que pode vir a causar? O que acontece pra que a pessoa, de fato, tenha aquela transpiração excessiva, principalmente na axila? Na verdade, a hiperhidrose nada mais é do que a transpiração excessiva da axila, que é provocada por alguns fatores genéticos. Agora, quando esse suor, quando essa hiperhidrose, ela é acompanhada do mau cheiro, a gente muda o nome, a gente chama de bromidrose. Então, a transpiração em si, acompanhada do mau cheiro, que é o que o pessoal chama de CC, né? É o que a gente chama, então, de bromidrose. Isso realmente, quando se tem a bromidrose, é necessário realmente um acompanhamento médico, porque existem medicamentos que conseguem reduzir o odor. Mas o que pode vir a causar? Por que a pessoa pode ter aquele cheiro mesmo bem forte? A causa, na verdade, é a proliferação de bactérias no local. Então, a pessoa que, às vezes, tem a transpiração excessiva, e, enfim, acompanhados a maus hábitos de higiene, realmente, não manter o local seco, a bactéria, que já mora no nosso organismo, mas em quantidade pequena, ela começa a se proliferar. Então, essa bactéria, em grande número, ela causa o mau cheiro. E sabe o que eu vejo que é mais difícil? Que as pessoas que têm esse problema, elas geralmente não sentem, né? Elas têm a tendência a não sentir. Todo mundo que está ali em volta, na convivência, no dia a dia, acaba percebendo. Mas a própria vítima da situação não percebe. Por que a gente passa a desperceber? A bromidrose é a mesma coisa do mau hálito. Quem tem, já dificilmente percebe, porque já é uma condição que te acompanha, então você acaba por se acostumar com aquele cheiro. Então, quem está perto da pessoa que está com mau cheiro, seja de axila ou uma halitose, que a gente fala, a pessoa vai perceber, o outro vai perceber, mas quem tem, geralmente, não percebe mesmo. Faça desperceber. Você tem que descobrir uma forma educada, delicada, de dar um toque nessa pessoa, para ela poder procurar um tratamento. Olha só, inclusive esse é o tema da nossa enquete, você aí já pode participar junto com a gente. Agora, tratamento, o que a gente pode falar para quem sofre, tanto do excesso de transpiração, como também do cheiro muito acentuado? O excesso de transpiração em si, sem a presença do mau cheiro, na verdade, o mau cheiro é uma consequência desse excesso de suor. O excesso de transpiração, existem alguns métodos cirúrgicos, alguns medicamentos que prometem reduzir a transpiração, mas dificilmente conseguem de verdade. E o que eu uso, particularmente, no dia a dia, no consultório, que é realmente a aplicação de toxina botulínica para reduzir a transpiração. O famoso botox, né? O famoso botox, que é realmente hoje o tratamento que a gente considera padrão ouro para redução do suor. Então, a gente consegue realmente reduzir durante bastante tempo fazendo a aplicação de botox. Agora, já o mau cheiro em si, isso não. Isso a gente consegue tratar com o uso de medicamentos. Existem medicamentos, além, claro, de uma boa higiene no local, mas existem drogas, na verdade, antibióticas, que conseguem reduzir a quantidade de bactérias. Consequentemente, esse odor tende a diminuir. Eu já até li a respeito que tem gente que também, o que pode vir a influenciar esse cheiro mais acentuado é também aquilo que você come. Exato. Tem alguma correlação? Existe, existe. Isso é científico. Geralmente, quando você come algum condimento, alho... Não sei que você tinha que comer lixo. Não, não, não precisa. A gente fala que realmente você transpira, às vezes, alguns condimentos mais fortes. Então, realmente, influencia. Não só na axila, mas a transpiração, o suor mesmo, ele pode exalar alguma coisa que você come, quando muito forte. Mas o uso do botox, ele pode vir a desencadear a hiperhidrose em outro local, quando você anula na axila, por exemplo? Isso é uma coisa bacana do botox, porque o botox não tem o que a gente chama de efeito rebote, né? Transpiração de rebote. O que causa muito transpiração de rebote é a cirurgia, né? A secção de tronco. Muita gente gosta, gosta não, procura fazer a cirurgia, que é um excelente tratamento também, mas em alguns casos você pode tirar o suor da axila e passar a transpirar no tronco, na coxa, em outro local. Já vi gente que a mão pinga assim, ó, se você deixar. Eu, particularmente, tinha um colega de faculdade na época que ele enxugava a mão, ele contava até 10, a mão dele começava a pingar, ele andava com lenço o tempo todo. Então não há esse perigo para quem faz o uso do botox, no caso. Não, não, não. O botox você consegue eliminar o suor daquela região, seja palma da mão, sola do pé e axila, ou de qualquer outro lugar, tem gente que transpira muito na testa ou na região do pescoço, e não existe essa sudorese de compensação que a gente fala. Olha só. Agora, minha avó já dizia, minha filha, para uma boa caatinga, vale um limão. Resolve, é mito. Olha, a gente não costuma receitar. Algumas receitas de avó a gente fala que realmente funcionam. Eu, particularmente, nunca experimentei essa, nunca receitei essa. Quem, às vezes, faz soluções, o pessoal, às vezes, mistura um pouco de limão com água, limão com vinagre. Existe um certo embasamento, porque isso acaba por diminuir a quantidade de bactéria no local. Quem experimentou e funcionou, continuou fazendo. Mas é uma coisa que, particularmente, a gente não indica. O mais interessante mesmo é você buscar um especialista, né? Que possa te dar uma diretriz correta. Bom, gente, muito bom, Helio. Obrigada pela tua presença aqui junto com a gente. Prazer estar contigo. Desmistificar um pouquinho essa área do suvaco, porque eu acho esse nome tão bonito. Mas, em fato, para quem sofre desse mal, né? Sofre bastante, assim. Tem muita gente. Tem muita gente, né? É mais comum do que a gente imagina? É muito comum. A aplicação de toxina botulínica lá no consultório, a gente faz sempre. E pra tratar e pra prevenir essas pessoas que têm a bromidrose, que é o mau cheiro. Então, a gente trata, diminui o suor, consequentemente, você já consegue diminuir o odor. Olha só, gente. Deixar aí de vergonha, né? E, de fato, buscar um especialista pra que você possa reduzir as consequências que isso pode te trazer. Obrigada, Helio. Obrigada pela presença junto conosco. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pro intervalo. Mas, antes, você pode participar com a gente. Vai lá, acessa a nossa fanpage. Facebook.com.br Programa. Chega aí. E responda a nossa enquete. Se você percebe que alguém está com aquele odor característico, a famosa CC, né? Você avisa, você fala, você fica na sua. Participa lá que a gente quer saber aí tua opinião. A gente vai pro intervalo e volta já já. Ainda tem muito mais chegando.